E no vídeo de hoje, galera, vamos conferir aqui um comparativo bem interessante entre a versão chinesa da MIUI e a versão global. E nesse vídeo aqui, galera, eu vou abordar as principais diferenças e semelhanças que nós temos aqui entre as duas versões. Bom, galera, vamos iniciar aqui o nosso comparativo entre a MIUI China e a MIUI Global. Aqui do meu lado direito eu tenho o Poco F5, que é o Redmi Note 12 Turbo na versão chinesa, e do meu lado esquerdo eu tenho o Xiaomi 13. Bom, e para iniciar aqui, galera, vamos começar abordando alguns recursos aqui que são vinculados à nossa laucha do sistema, que no caso aqui é a Mi Laucha em ambos os dispositivos. E aqui na tela inicial, galera, já temos a primeira diferença visivelmente, que são os super ícones. Como vocês estão vendo aqui na MIUI chinesa, quando a gente segura em cima de um ícone, a gente tem a possibilidade de editar o ícone, coisa que não existe aqui na MIUI Global, pelo menos por enquanto. Então aqui está a primeira diferença que nós temos entre a versão chinesa da MIUI e a MIUI Global, né? Aqui na tela inicial ainda, ambas versões tem aqui as super pastas, como vocês estão vendo, e aqui vamos nas configurações da laucha e aqui nós temos mais uma diferença. Aqui na MIUI chinesa, nós temos uma opção chamada sugerir apps destacados e na MIUI Global nós não temos essa opção. E o que é que essa opção faz, galera? Quando a gente ativa aqui essa opção, os ícones dentro aqui da super pasta em questão, eles não ficam na ordem que a gente colocou. O sistema, né, inteligentemente vai sugerindo, né, uma ordem aqui, acredito eu que é de acordo com os apps mais utilizados, né? A ordem que eu coloquei aqui dentro da pasta é exatamente essa. E ativando aqui essa opção, vocês estão vendo que já muda, né? Porque o sistema aqui vai sugerindo como já diz aí o próprio nome do recurso, né? Sugerir apps destacados. Então é a segunda diferença que nós temos aqui. Vamos voltar aqui para a nossa tela inicial. Outra diferença que nós temos aqui, vamos fazer o gestão da pinça. E ao clicar aqui, galera, na opção de widgets, aqui na MIUI Global eu tenho acesso aos widgets do Android, né? E aqui na MIUI chinesa eu já tenho acesso, né, ao app Vault com uma porrada, mas é uma porrada mesmo de widgets. Eu sei muito bem que alguns dispositivos aí na MIUI Global já tem acesso ao Vault, mas a diferença na quantidade de widgets que nós temos aqui entre a MIUI China e a Global é absurda, galera. Então é algo que não tem para todos os dispositivos, tá? Então a gente aborda aqui como uma diferença, digamos assim, certo? Bom, vamos voltar aqui para a nossa tela inicial. Aqui já vamos notar uma semelhança, galera. Olha só, quando a gente abaixa aqui, ó, ambas versões têm o centro de pesquisa, né? Que é algo que chegou recentemente aí para a MIUI Global. Porém, galera, o mecanismo de pesquisa aqui da MIUI China pelo Baidu, outros mecanismos aqui que nem vale a pena muita gente utilizar. Mas temos sim, em ambas versões aqui, o mesmo recurso e aqui já entra na parte de semelhança, tá? Vamos acessar aqui o nosso centro de controle e aqui temos mais uma diferença que acredito que é algo que todo mundo está esperando aí há bastante tempo para a MIUI Global. E olha só, galera, aqui no centro de controle, na versão chinesa, nós temos o nosso player de música. Clicando aqui, ele expande, né? E aqui na MIUI Global, nós não temos o player de música. Tivemos aí outra hora, a Xiaomi removeu. E acessando aqui a nossa central de controle, galera, temos essa diferença aqui também, ó. Na MIUI chinesa, nós temos essa aba aqui, ó, de notificações não importantes, né? Como vocês estão vendo aí. E aqui na MIUI Global, nós não temos. Vamos acessar essa configuração aqui rapidinho, diretamente no sistema, certo? Para a gente ver aqui como que funciona. E aqui, ó, em área de notificações, vamos aqui. Aqui na MIUI chinesa, nós temos essa opção, onde a gente pode agrupar as notificações e exibir os ícones também dos apps. Já aqui na MIUI Global, nós não temos acesso a esse recurso, infelizmente, porque é algo que ajuda bastante. A gente coloca ali os apps que são importantes para notificar e tudo mais. E os apps ali, como notificações não importantes, ficam numa aba separada ali. É show de bola, curto demais esse recurso e é muito útil. E acessando aqui, galera, a aba de configurações, temos uma diferença bem notória logo aqui no topo das configurações, que aqui na MIUI China é exibido o nosso login aqui, né? Juntamente com a foto de usuário da conta MI. E aqui na MIUI Global, nós não temos esse modo de exibição aqui no topo das configurações com a foto da nossa conta, o login e tudo mais. É algo besta, digamos assim, mas que deixa o dispositivo com aspecto mais premium. Acredito que todo mundo queria ter acesso a esse recurso. Outra diferença que nós temos aqui, galera, vamos acessar aqui meu dispositivo, né? Sobre telefone. Também já muda o nome ali, né? E aqui, ó, quando a gente vai em restaurar backup, aqui na MIUI China, nós temos a possibilidade de restaurar um backup que esteja aí num pendrive. Tá vendo aqui, ó? Drive USB. Basta conectar aqui o pendrive ao dispositivo e ele vai reconhecer numa boa. E aí, se você tiver um backup feito aqui da tela inicial e tudo mais, você pode restaurar através de um pendrive. Já na MIUI Global, nós não temos acesso a esse recurso. E aproveitando que a gente está aqui nas configurações, tem uma outra configuração aqui que eu acredito que é algo que incomoda bastante o pessoal que utiliza a ROM Global. Galera, olha só. Vamos aqui na aba de proteção e privacidade. Aqui vamos até privacidade. Aqui na MIUI China, galera, nós temos uma opção de ativar ou desativar esse recurso. Olha só. Aqui está ativado, né? E se eu entrar aqui, por exemplo, no Telegram para gravar um áudio, aparece aqui, ó, né? Que eu estou gravando o áudio. Se eu acessar a câmera, vai aparecer aqui o ícone da câmera e a localização de igual forma, né? Então, vamos lá. Eu vou desativar o recurso, tá? E vocês vão ver que não vai mais mostrar quando eu estiver utilizando algum desses recursos, né? A câmera, o microfone ou a localização. Tá vendo? Saiu o íconezinho e tem uma galera que até hoje pergunta aí como desativar isso. Eu fiz até um vídeo aqui no canal, porém, não funciona mais esse vídeo, tá? Quando reinicia o dispositivo, volta a aparecer o ícone. Então, infelizmente, nós não temos essa opção aqui na MIUI Global. Não temos, né? Eu acredito que seria algo muito útil se tivesse. Nós não temos ela aqui na MIUI Global. E para finalizar aqui o nosso vídeo, galera, vamos falar sobre a principal diferença e semelhança que nós temos aqui entre a versão chinesa e a versão global, porque acredito eu que esse aqui é o recurso que todo mundo quer e que chegue logo na versão global. Bom, vamos acessar aqui o menu de energia. Nós temos aqui, esse aqui é o Redmi Note 11 Pro 5G, tá? O Xiaomi 13 ainda não tem esse menu slider aqui na versão global. O Redmi Note 11 Pro 5G é o único dispositivo que eu tenho aqui em mãos que tem esse recurso. E aqui, galera, já vamos falar sobre a opção de senha para desligamento do dispositivo, né? Aqui na MIUI chinesa, nós temos uma aba chamada segurança e aqui nós temos a confirmação de senha, coisa que aqui na MIUI Global nós não temos. Existe um macete que eu já ensinei aqui e tudo mais, mas é através de uma gambiarra rasinha, tá? Funciona, funciona, mas nativamente, que é o que a gente está abordando aqui no vídeo, não temos esse recurso, né? E acredito eu que esse aqui é o recurso que mais todo mundo espera aí, porque está voltado aqui a segurança do dispositivo e tal e tudo mais, né? E é isso, galera. Essas são as principais diferenças e semelhanças, né? Entre a versão chinesa da MIUI e a versão global. Eu procurei aqui abordar os principais pontos, né? Os recursos que a galera mais utiliza. Os recursos que não estão presentes ainda na MIUI Global são os recursos que o pessoal mais espera. Então, eu procurei aí abordar esses pontos que são os mais relevantes, né? No mais, é isso. Se vocês curtiram esse vídeo, não se esqueçam de deixar o like. Estamos juntos e até a próxima!